O homem voltou ao solar do amigo O homem queimou um cigarro na testa O homem voltou calculando o destino Andou mais um passo e não viu Andou mais um passo e não viu Matava-lhe o tempo num outro a Zinhaga E a voz era fraca, ninguém o ouvia A larva estendia e o sol abrazava A marcha do tempo parou A marcha do tempo parou Havia uma vala na rua comprida E a porta travava, ninguém o espera O homem cavava uma cova na vida Ali nem o céu se calou Ali nem o céu se calou Trazia uma ruga na cara comprida Não vinha pra nada, não vinha por nada E a rua era larga e a rua era fria Andou mais um passo e tombo Andou mais um passo e tombo Havia uma hora que havia uma vida Que o homem andava, que o homem corria E a porta travava e um tiro partia A marcha do tempo parou A marcha do tempo parou O homem voltou ao solar do amigo E a casa era escura e a porta batia O homem queimou um cigarro na testa Andou mais um passo e tombo Andou mais um passo e tombo Na volta era a noite e chupava-se a vida Que há tempo e medida chupava-se a vida O homem precisa de uma outra cantiga Agora que o frio voltou Agora que o frio voltou Não tô com barulho Não tô com barulho Uma coisa boa A nasceriaMM Obrigado.